Fala seus vícios beleza sejam vindo a mais vídeos aqui do canal Mark Play Games com mais vídeos de Minecraft Pock Tio 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 para vocês e no vídeo de hoje pessoal trazendo a vocês mais vídeos da nossa série survival de Minecraft daquele jeito aquela série muito louca no qual o último episódio foi o que a gente fez essa farmzinha aqui super boladíssima de trigo sendo mais específico trigo cenoura e peperaraba e obviamente também gera batata mas eu não tinha para demonstrar e eu também disse para vocês no último episódio pessoal que a gente ia ter um lugar melhor para passar a forma que seria debaixo dessa nossa Ferrari que seria um lugar bem mais decorado e essas coisas não ficariam estragando a beleza entre aspas que ainda não tem no nosso mapa mas enfim eu fiz eu fiz esse mini cadeirinha atrás da chaminé aqui que é bem escondidinho no qual ali embaixo eu coloquei aqui ó tem que fazer um MLG sim eu tentei mas não consegui eu abri esse grande espaço aqui e fiz esses dois túneis aqui que quem tá ligado no Minecraft sabe o que eu vou fazer né nas atualizações sabe o que eu vou fazer eu vou fazer aqui dentro dessa chuker box tem alguns itens que a gente vai utilizar não são todos obviamente mas são o que a gente vai usar em maioria então primeiramente eu já vou fazer aquilo ali que eu acabei de mostrar para vocês mas quem tá ligado no Minecraft nas atualizações sabe muito bem o que que eu vou fazer então vamos começar pessoal primeiramente fazendo aqui uma fonte de água infinita para ele não ter que subir lá em cima novamente né vai ser muito chato pronto peguei aqui um balde peguei o outro pronto vou explicar para vocês pessoal como funciona tipo a área das almas é um dos itens que a gente vai usar eu vou usar o lado de cá para me subir para a superfície então ela vai ficar aqui porque se todos esses blocos aqui tiver preenchido de água um bloco inteiro de água ela vai gerar a só o centro vai gerar bolhas que vão levar a gente para cima desse lado aqui da mesma forma eu vou usar o bloco de magma block porque ele gera bolhas que fazem que puxa a gente para baixo que resumindo que desce isso aqui é praticamente um elevador d'água mas como eu não tenho magma block eu vou fazer ele com magma cream assim desse jeito pronto tá feito e colocar pessoal dessa forma mas pessoal obviamente a água vai escapar se eu tentar colocar ali sem nenhum item de madeira bloqueando a passagem dele então pra isso eu vou tá fazendo aqui algumas portunholas aqui de cerca fazer aqui umas eu vou precisar de mais fazer o máximo que de aqui vou fazer umas contas ali na verdade vou ver quantos precisam faça tudo fazer aqui por enquanto oito portunholas acho que já tá bom chover um dois três quatro e exatamente pessoal vou precisar de oito quatro para cada lado agora vou fazer o seguinte pessoal eu vou colocar aqui uma portinha aqui vou clicar shift aqui agora vou colocar mais uma mais uma e mais uma desse jeito aqui eu vou fazer o mesmo pra esse lado de cá depois de colocar aquela cerca pessoal eu vou colocar um balde de água aqui em cima e do mesmo opa desculpa vou tá pegando aqui de volta ótimo não consigo pegar eu buguei o 3 gente pessoal depois de ter colocado água lá em cima eu vou vir aqui dentro eu tirei a soul sand e magma block eu vou vir aqui e vou ir crescendo essa alga até chegar lá em cima porque assim isso aqui agora pessoal virou completamente água infinita pessoal aqui agora tem todos os blocos aqui tem água agora agora é só vir aqui quebrar isto pronto agora vou quebrar esse bloco aqui de areia vou pegar aqui a sou senti que é o que vai vir neste lado colocar aqui ó pronto agora é só colocar aqui e como vocês podem estar vendo eu vou ser imediatamente jogado aqui pra cima agora me diz é legal ou não é em doido pessoal também já fiz outro lado esse lado aqui já está fazendo a gente descer agora pessoal eu vou me dedicar um pouco mais a decoração desse lugar galera é o seguinte infelizmente meu gravador parou no meio da gravação e não deu pra mostrar pra vocês como ficou a decoração do início da nossa sala das máquinas vamos dizer assim mas não tem problema ainda tem muita coisa pra gente fazer e agora essa parte que eu vou fazer agora que vai ser a nossa farm de cana de açúcar eu vou mostrar pra vocês como ela vai ficar e vou mostrar passo a passo como eu vou fazer beleza mas antes pessoal eu queria fazer uma correção no último vídeo aqui da nossa sala a gente fez essa máquina aqui muito bolada que gera comida pra caramba só que pessoal é o seguinte eu tava olhando aqui eu fiz uma coisa errada eu só quero pedir desculpa pra vocês inclusive ó esse comparador aqui ó ele não vem aqui assim pessoal vocês faz o seguinte vocês fazer a máquina desse jeito aqui ó ela vai estar assim ó dessa forma vocês vem aqui eu vou pegar aqui minha choqueia box que eu já deixei aqui um um observer nela vocês pegam eu vou precisar também de um observer aqui ó pega minha choqueia box de volta ó pessoal vocês faz o seguinte vocês colocam esse daqui vem aqui coloca um repetidor desse jeito assim vem aqui pega o observador mira no bloco de redstone e faz isso esse olhinho do observador tem que tá olhando pra esse ejetor aqui beleza desse jeito agora pessoal deixa eu tentar pegar uma semente aqui pessoal vocês não fazem ideia de como o negócio vai fluir mas aquilo vai gerar comida pra um caramba dá pra me alimentar uma família de 200 crianças pessoal consegui a semente mas infelizmente eu também não tenho tanto bom ninho assim que eu não deixei nossa mob trap armando muito mas eu tenho o suficiente pra fazer uma demonstração pra vocês pessoal se liga nisso aqui liguei só segurar aqui pessoal olha isso aqui olha o trigo sumiu pessoal olha pra minha hotbar 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26 em menos de um minuto pessoal eu consegui um pack de trigo aqui não passou nem 30 segundos pessoal eu já consegui isso tudo e também ela rende bastante semente consegui 37 sementes de trigo nessa brincadeira eu queria pedir desculpa pelo erro que eu tive pessoal foi mal por ter errado aqui na hora de demonstrar pra vocês mas o erro está corrigido espero que vocês consigam consertar sua máquina e aí vocês agora vão ter uma máquina muito bolada pra conseguir comida mas pessoal como eu mostrei pra vocês no começo do vídeo não mudei nada aqui aqui é o que vai subir e esse que vai descer eu tenho que botar a identificação aqui pra eu nunca esquecer vocês estão prontos pra ver como ficou vocês já estão vendo um pedacinho aqui né pessoal esse aqui é o resultado da primeira parte da nossa casa das máquinas galera essa primeira parte ficou muito legal pessoal sem brincadeira como vocês podem ver tem uma alga aqui então acho que vocês já entenderam que isso aqui é a nossa forma de XP eu quis também recriar um meio que um cenáriozinho com algumas flores uma ceplen ali que eu coloquei uma teia de aranha por isso que ela não vai crescer coloquei uma lambadazinha no chão eu acho que ficou legalzinho pessoal veio na minha cabeça eu quis fazer e achei que ficou legal pra preencher mais espaço aqui eu fiz dois harmonistas coloquei numa moldura foi uma moldura nessa textura que eu estou usando aqui visível ficou nesse detalhe assim ó parece que o harmonista é meio que uma seta mostrando que esse daqui sobe e esse que desce eu achei um toque muito interessante aqui também coloquei algumas três fornares das peças em tables coloquei também essas fornares novos que esquentam minérios e alguns balsos que inclusive estão lotados de tralho e lotados de pedra pessoal só pra vocês terem noção olha o estado da minha piraqueta minha piraqueta olha olha o estado desse troço vou ter que a mão de amantes pra consertar esse negócio não vou perder ela mas pessoal como eu falei pra vocês agora a gente vai fazer a nossa farm de cana de açúcar ela vai ser bem nesse espaço olha o rombo que eu tive que abrir aqui eu nem pra ser sincero pessoal eu nem sei se vai gastar isso tudo mas pela minha conta para a farm não ficar encostado em nenhuma parede ficar mais vamos dizer assim confortável entre aspas acho que esse espaço aqui vai ficar bom eu botei essas cabalstone aqui marcando um negócio com a decoração que eu vou fazer beleza pessoal vamos primeiramente começar fazendo a nossa farm depois a gente faz a decoração beleza pronto pessoal a farm está montada e pronta para funcionar eu inclusive como vocês podem estar vendo dentro desse baú já dá uma ligadinha nela tá funcionando direitinho agora pessoal é como eu disse pra vocês vamos fazer a decoração primeiramente pessoal vou tá quebrando essas marcações de cabalstone que eu fiz aqui a gente tá conseguindo colocar os blocos que vão ser usados aqui pronto pessoal quebrei todas as pedras agora vou fazer o seguinte galera vou passar algumas partes eu vou encher isso aqui tudo de areia totalmente isso aqui aqui não jegue ali no buraco vou encher esse buraco aqui completamente de areia eu acho que quem já manja de decoração acho que sabe o que eu vou fazer aqui vou tá colocando aqui algumas pedras assim meio espalhadas assim ó só mesmo para dar um detalhe a mais acho que vou deixar só duas aqui assim mesmo vou botar uma nesse cantinho de carro pronto pessoal assim já tá ótimo agora eu também vou colocar mais um pouquinho de areia aqui assim ó vou quebrar mais esse bloco daqui pronto e agora eu vou colocar um balde de água aqui e água vai escorrer aqui agora pessoal eu vou tá fazendo uma mini representação de uma árvore vou colocar duas cercas assim de madeira de carvalho escuro vou tá circundando assim ó com folhas coloca mais essa daqui agora eu vou precisar de um bloco de apoio vou colocar aqui ó cabalstone mesmo só vai me subir aqui pronto subi agora vou virar bem no topo e colocar esse bloco aqui em cima o pessoal a minha apresentação de uma árvore aqui nem botão lá essas coisas mas foi uma representação de árvore e pessoal depois de um tempinho aqui decorando terminei já a decoração da nossa farm de cana de açúcar ficou muito legal quero muito mostrar para vocês mas eu peço para você deixar o seu like se inscrever no canal ativar o sininho para não perder os próximos vídeos aqui do canal e compartilhe com seu amigo que você sabe que gosta de gameplay de Minecraft e que ele quer aprender fazer farm construir e decorar manda o canal para ele que ele vai aprender isso bem rapidinho beleza então pessoal sem mais enrolações esse que foi o resultado da nossa farm de cana de açúcar ficou muito legal galera como eu falei para vocês eu gostei muito do resultado fiz uma paredinha aqui de pedra para não mostrar todo o sistema em si mas eu ainda deixei esse vidro aqui aparecendo para a gente ainda ver os pistões trabalhando ali eu achei que isso deu um toque muito legal coloquei duas canas de açúcar aqui uma com dois andares e uma com um e botei a mesma o mesmo truque ali da decoração ali com a sepla de árvore coloquei uma linha de aranha em cima para elas não crescerem mas pessoal como vocês podem ver esse aqui é o andar de baixo da nossa ferraria obviamente eu ainda vou abrir para lá porque ainda tem várias outras fases mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo beleza pessoal se você gostou deixe seu like se inscreva no canal ative o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui até a próxima falou e fui tchau galera tamo junto